Das telinhas do SBT direto para a região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Nós vamos juntos agora conhecer o Bar do Chaves. Os empresários investiram um milhão de reais para reproduzir exatamente o cenário da vila onde o Chaves e a vizinhança viveram histórias que, olha, marcaram a infância de muita gente. Tem um bar aqui na região da Pampulha que está fazendo o maior sucesso. Você está vendo essa fila toda aqui? Está bem grande, né? Isso aqui é de gente curiosa para conhecer o que tem de legal nesse bar. Há quanto tempo vocês estão na fila? Há 40 minutos. Mas é bem legal o que tem lá dentro. Sim, com certeza. Vamos mostrar, então. A novidade é por isso aqui, olha só. O bar conseguiu refazer a vila do Chaves. Tem fila também para tirar foto. Olha ali o barril do Chaves. É claro que eu também quero fazer parte desse registro, né? Para mostrar com detalhes, eu vou começar por essa casa aqui. Você vai saber de quem é, olha só. Vem aqui. Gente, ficou real. Ficou muito parecida. Ali, olha. A casa é do Seu Madruga. Aqui também tem a foto da Chiquinha, olha só. E vamos mostrar o restante, olha só. Aqui é a vila principal, né? O corredor. O pátio, né? Agora, a casa da dona Florinda, a bruxa do 71. Aqui está representada com a vassoura. É claro que a parte de lá é o bar, né? O restaurante. E aqui também, quem lembra dessa casa, o número 14? Da dona Florinda e do Kiko. É tudo muito bem feito mesmo, bem produzido, bem decorado. Adorei essa ideia deles fazerem esse restaurante aqui de Chaves, que marcou muito minha infância e de muita gente também. Eu acho isso muito interessante. Cinco meses elaborando todo o projeto. Estamos aí para desfrutar desse espaço que ficou muito legal e divertido para a família. A gente fez um investimento de um milhão de reais, né? E cuidamos do marketing para que ele atinja o maior número de pessoas. Nós não imaginávamos que ia tomar a proporção que tomou, mas a gente já sabia que ia mexer com a nostalgia, com o sentimento de todos. Não dá para esquecer também da fonte, né? Que ficava no fundo da vila. Aqui eles sentavam, conversavam, dormiam, sonhavam, ou então faziam desejo, jogavam moeda aqui na fonte. Olha só a riqueza de detalhes. Eles trataram aqui o pátio, as escadarias. Eu vou ser muito sincera, eu sou muito fã do Chaves. Isso aqui causa uma emoção muito grande, porque resgata mesmo a memória afetiva, a memória infantil. E é claro, vou encerrar a matéria entrando aqui no barril, na casa do Chaves, não é isso? Bora cá, me acompanhem, vambora. Tchau, gente. Chaves, Chaves, Chaves. Estão chegando. Chaves, Chaves, Chaves.